Música Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reboot Reginário Com mais um vídeo pra vocês de Smash Arena Robote E hoje galera eu vou estar fazendo a compra aqui de um robô muito da hora de ataque Que ele é pra você matar aqueles famosos Sniper, né? Eu estou pegando o jeito do jogo aos poucos Esse aqui é o vídeo de número 4, né? Do canal Então já chega, deixa aquele likezão e se inscreva-se pra dar aquela força E vamos nessa! Galera, olha que skin da hora que eu ganhei aqui, galera Muito bonita essa skin, olha Que perfeição, velho Eu tenho essa aqui também que eu gosto Pra quem não sabe, minha cor favorita é verde Então eu tenho outra skin verde também que é essa Nossa, velho, muito linda Ganhei as melhores skins pra mim aqui Apesar que essas aqui também são top, ó Tem essa também, pretona, que é muito embaçada Nossa, essa aqui também Apesar de eu gostar de verde Essa preta e essa roxa aqui Disparada aqui, top pra mim Muito da hora Então, hoje nós vamos estar comprando aquele robôzinho embaçado Eu vou estar fazendo uma troca de quê? Desse robô Lancer aqui, galera Quando eu achar uma composição da hora pra ele Quem sabe aí eu não deixe ele aí, né? Então, ó Temos aqui dois robôs Esse robô aqui, ele é suporte, né? Pelo que eu notei, ó Suporte A função suporte É captura de energia 6 MD Então esse aqui é o famoso robô MD, né? Temos até skin pro bichinho já aqui, né? Mas eu não vou no momento comprar ele Se eu ver ele sendo utilizado aí nas ranks Quem sabe no futuro eu gasto esse dinheiro Que ele está pedindo aqui 35k, né? Agora, esse robô aqui, galera Eu acredito que vale a pena É o... Vamos ver o nome dele É o Kill Shot, né? Kill Shot Ele é um robô bem rápido E o ataque dele Você avança pra cima do inimigo E acerta o cara Então, vou aqui comprar, né? E vou fazer a gameplay com vocês também agora 31k Facada, mano Mas vai valer a pena Eu tô precisando de um robôzinho melhor É... Vamos aqui upar ele, né? Daquela usurpada Mais quatro Mas velho Eu vou ficar pobre, mano Ainda bem, né? Acabou Deu o pai do máximo que eu conseguir Agora, as armas Eu já não sei, né? É... Pelo jeito aqui Ele chega até onde? Temos essa aqui Galera, eu tô usando muito essa aqui, velho Deixa eu dar uma olhada O que essa arma faz 4k, né? Eu acho que vou pra esse keno, hein? Não sei Mas eu tô... Galera, tô com uma dúvida imensa Mas eu vou testar com ela Pode ser, né? 4k Mas se foi minha grana Depois eu junto mais, né? Só jogar Só jogar Você junta Vamos upar Tá bem? Pronto Eu vou equipar com duas dessa Vamos aqui equipar uma Vamos ver aqui Dá pra equipar duas Dá sim, galera Dá pra equipar Essa aqui também Essa aqui gasta 140 e pouco No momento eu não vou gastar, né? Vou deixar um pouco guardado Então Vou de double É... Shotgun 2, né? Vou de double Shotgun 2 O que vocês acham de meu robôzinho? Cadê? Comprar Ó Aqui ele tá 34, né? Vem um estoque dele aqui, né? Uns cartinha E mais 40 de moedas, né? Mas já tem ele Olha aí, ó A arma que eu comprei agora também Bem da hora Vamos aqui fazer a troca de robôs, né? Então A partir de agora Nosso robô que vai ficar aqui Vai ser esse Adicionado Nós temos skin pra ele, galera Vamos dar aquela olhada Ver se nós temos skin aqui pra ele Não temos Só a principal, né? Para que a gente não pode até ganhar E essa cor aqui, né? Esquema embaçadona, né? Bem da hora Então vamos aplicar Nossa promoção legal no game aí também, galera Quem quiser estar Ó Eu vou jogar qual modo com ele Ele é robô de ataque, né? Vou jogar uns modinhos aqui Vamos um... Vamos de ataque, né? Matar 5x5 Aplicar Ver se tá aqui Aplicou E vamos buscar uma partida Que vai estrear o nosso robôzinho ali, né? Killshot, né? Eu acho que o nome dele é Se você não deixou aquele like aí Deixa o likezão aí abaixo Só descer um pouquinho aí Vocês vão Fortalecer O vídeo também, né? A ser Visível a mais players E também vai incentivar Isso a trazer mais vídeos E ajudar no canal também, galera Que aquele like Ajuda bastante E também Vai chegar aquela meta De 10 mil inscritos aí Que eu quero buscar esse ano aí Se Deus quiser Vamos nessa Com a ajuda de cada um de vocês Mas chega lá Cada dia a mais Estou melhorando no game O game é muito bom Tem muito... Esse game aqui tem muito a crescer, galera Muito mesmo Estou bem animado Em um dos jogos mobile Que eu estava precisando Para jogar um... Tipo esse, né? E ó Vamos já começar com ele, né? O que o poder dele faz? Então O poder dele Você vai para cima do adversário, galera Vamos ver o que isso aqui vai Está de perto, é? Vamos ver Só tem que equipar aqui, né? Eu não sei como é que essa arma funciona, né? Quem sabe aí como é que ela é Já ficou rindo da minha cara Mas é assim, né? Vamos ver aqui como é que eu consigo fazer Ó, fico para cima Aqui é o shield dele Ela é bem de perto, hein? Mano Mata o cara, não? Vamos de... Acima Ah, velho Eu vou passar vergonha, velho Mata nenhum Ah, tá bom Matei um e morri Pelo menos eu não passei vexame, né? Em breve nós calibrei ele um pouquinho aí Vamos aqui com a nossa nova skin também, né? Estreia a nossa nova skin Bonitona, velho Agora é na regaça Só roubou que... Nós joga, né, galera? Nós bate Só vai faltar bala, hein? Vamos dar a volta Vamos pegar as costas Nossa, essa skin é muito bonita Calma aí Aqui, gente De costas, velho Bichinho, vai embora Só mais um Vou Vou embora Aí Roubou invadir nossa... Invadir nossa área Vamos deixar, não, galera Pera aí Então, o Sean Costa, né? Calma Mano Tem um aqui, velho Opa Que isso, mano? Sai fora, cara Vai morrer agora Pô Foi embora Não? Que isso Agora foi Aquela é nossa também Calma aí, calma aí Puxa um pouquinho pra cima Vai, vai Nossa, velho Tem que dar a volta 6x7, velho Tá me perdendo Mano, tem esses robôs Que tem esses... Eita, porra Cadê ele? Carrega 3, 5, 4 Achei que eu tinha bala, velho Vacilei Mas agora não é má Pô Apareceu Vai, na moral, velho Ficou um bom posicionamento, hein? Agora ele vai Foi Cadê? Tem alguém ali? Tem que carregar, né? Tem que carregar aqui rapidão Tá me perdendo, velho Cadê meu time? Velho Não faço milagre sozinho, não, né? Ó Eu matava isso aqui Eu matei Quase, velho Faltou um Se eles tivessem matado um E eu um Mas estaria empate Vamos aqui Vamos começar com o nosso robôzinho Que nós estamos treinando Então, pelo que eu vi Tem que atirar A queima-roupa, né? Então ele comba com a Com a nossa habilidade, né? Do nosso robô Então vamos runchar E vamos pegar aqui Esse cara mais malandro, né? Ele é robô de runche, né? De ataque Já fala, né? Robô de ataque Depois eu chego os caras Se os caras não me matar, né? Não sei a distância da ult dele Ó, esse aqui Afinal isso tem que ir, galera Eita Porra Mano, o bicho é penebroso Matei Penebroso Matamos Corre, 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 corre Sai do Sleaze Pronto, levamos um Galera, nós temos outro Outro da... Ista Ó o cara Sumimos já Nossa, velho Não matamos, sei lá Não, não morreu, velho Ele ficou lá Com um pouco de HP Agora nós vamos fazer aquele estrago Vamos limpar a nossa área aqui Que o trem tá suja, velho Ó, vamos levando um já aqui Nossa, velho Um hit, velho Pecado Vai desviar do laser, né? 3, 2, 1 Ah, você vai embora, meu irmão Toma aí, ó Ah, esse shield te salva, cara Ó o outro cara aqui, velho Nossa, velho Faltou um tiro de novo, velho Não tinha como eu recarregar, galera Os caras estavam em cima Pronto, agora vai Pô Foi Vamos pegar os lá Vamos virar essa parada aqui Mano Nossa, velho Tá tampado lá Dois cav, velho Pô, eu não gosto de atirar muito com esse robô Nesses caras que tem shield, velho Não faz tanta diferença Peraí, eu tô levantado aonde? Ó, bota ele aqui, cara Lá Sem shield Ih, ah, tomei, velho Tampo aberto, velho Deu nem o que fazer, velho Triste gameplay, galera É, nem tudo são flores, né? Nem tudo é vitória, né? Então, temos que fazer também umas que postar derrota também, né? Pô Ah, velho Não vai passar? Não sei Vamos pegar aqui, então Meu Deus Que partida tosca Ah, mas foi MVP, galera Peraí Eu fui o MVP Geral E meu time Não fez nada Eu perdi Tá bom Eu saio com um gostinho de vitória aqui pra mim Eu podia ter feito mais se eu tivesse um time ali do meu lado me fortalecendo, né? Mas, infelizmente Ó, eu matei oito, galera Oito barra zero Oito barra zero aqui Eu não sei se é Ó lá, os caras perderam ponto Eu não perdi, velho Isso que eu pude, né? Vamos ver se não ia abrir algum baúzinho aqui Não Então, deixa aquele likezão Se você curtiu o robô aí A gameplay, né? Vamos trazer mais um gameplay no futuro aí com Melhor com ele, né? Na segunda vez que nós fomos com o NRT Pegar uma moralzinha do Do kill shot, né? Bem da hora Então, deixa o like Fala até a próxima, galera E fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.